Puxa agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor, o senhor é DJ, correto? Correto. Como você pronuncia DJ, Gijay, Gijay ou Dijay? DJ. 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 Ou simplesmente drogado? Não, DJ. Não, drogado nunca. Você nunca usou drogas? Nunca. Ah, você tá animado assim de bobeira? Festa, né? Não é real isso. Eu vou cavucar no fundo até saber. Filho único? Filho único. Sabia. Você sente falta do quê? Leite má? Não, grandes amigos, bons amigos. Ah, materno. Leite materno. Essa animação é... eu quero. Tem da boa? Vamos daqui a outra aqui? Vamos depois daqui? Você é um DJ. Qual a diferença entre o senhor e uma playlist? Comente. Mas quando bate o cansaço, você liga o shuffle ou um foda-se? Liga a condição física. Você tem que estar muito preparado, porque tem eventos que a gente toca 8, 10 horas. E aí você se mantém careta nesses eventos, doutor? É, sem bebida alcoólica, sem nada. Não foi bebida alcoólica? Bebida alcoólica é coisa de criança? E como surgem os DJs de eliminação de bebê bebê? Não. O DJ começou lá, quando eu comecei. É Grécia, né? A Grécia antiga, não? Não. Não. Antes tinha que ter mais habilidades do que hoje, né? Você tinha que pegar os negócios, mixar. Muito mais. Você tocou num ponto importantíssimo. Muito mais. A mixagem... Posso tocar em outros. Pode. Deve. A mixagem com vinil era muito mais difícil que você apertar uma tecla hoje que empata a batida pra você. Chupa, André Gonçalves. Isso é verdade. André Marques, na verdade. Chupei o drama de bobeira. Chupei um cara de bobeira. Não provoca o cara. André Marques. Toquei com ele já. Quer dizer, fiz um réveillon com ele uma vez. Ah, tocou com ele. Caralho, não sou infantil não, doutor? Qual é o feminino de DJ? Conheço algumas ótimas. E outras merdas? Não. Um DJ que entra no Big Brother sendo DJ, já que todos os Big Brothers quando saem viram DJs, um cara que é DJ e entra no Big Brother quando ele sai ele vira advogado? Pois é. Você é a favor da obrigatoriedade do ensino superior pra ser DJ? E por que não está nas Olimpíadas? Eu fui DJ das Olimpíadas e... É você que era aquele Gilberto Gil que estava cantando? Não, não, não. Ah, você, por exemplo, você vê a Loki, você não fica num cesso injustiçado, não? O menino acabou de chegar? Não, mas ele é produtor, é diferente. Eu sou DJ, eu pego a coisa pronta e faço a festa. Ah, entendi, você toca o dos outros. Eu toco o que... É, eu toco o que me... O que é preso... Pô, com todo esse clima, gente, vocês estão levando pra um lado que em nenhum momento foi levado aqui. É, não, tudo bem. Agora, por que no final da festa eu começo a tocar umas músicas mais pra escrutas? É pra galera ir embora, né? Eu não faço isso, eu levo pros meus clientes, em respeito aos meus clientes que estão gastando uma fortuna com os eventos. Ah, me conta, me dá um estimativo, uma cifra tua, cara, porra. Festa de um milhão e meio, dois, é. Quê? É. Pra ter aquela merda, aquela comida, que a gente nunca nem come bem naquelas festas? Não, nessas festas. Um milhão e meio? Ah, tem. Gente, eu iria pra essa festa só pra falar com um cara, vem cá, vale a pena? Agora, pra que tocar, por exemplo, músicas como New York, New York, pra expulsar as pessoas da festa, se a gente sair a vida e obra de Naldo que podia estar fazendo esse trabalho? Você costuma pegar alguém nas festas? Você pode pegar ou você fica tocando sozinho? Não, 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 nem pensar. Isso é completamente antiético, você tá trabalhando... Mas você continua tocando sozinho depois? Você pode depois pegar? Aí depois, depois, depois. Nessa história foram quatro casamentos. Ah, menino, do Dado o Ético pegou quatro clientes. Não, na hora nunca. Tá, na hora nunca, mas você tá só falando aqui e dando aquela... Ia sobrar essa vida. Seduzida. Aqui, esse movimento é daqui, como é que você tá? Tô te seduzindo um pouquinho? Você acha que o som alto prejudicou a sua audição? Você acha que o som alto prejudicou a sua audição? Não, eu já fiz vários exames e não... Não, nada. Eu tô falando normal, doutor. Tá vendo como é que você tá debilitado? Ficar acordado durante a madrugada, é falta de rotina. Se alimentar mal, se comunicar por sinais, com quem não te entende estar a serviço dos outros. Por que as mães fazem tudo isso e não ganham como DJs? Injusto, né? Pra quantas pessoas você já tocou numa noite, assim? E não dá câimbra? Pra você ficar... Não, não. Olha que carreira difícil. A cada três minutos, eu tenho uma decisão pra tomar que eu não posso errar. Durante a noite toda. Ah, o médico tá assistindo, a gente vai quebrar a sua revisão na tua cara, doutor. Imagina. E eu, que da cada três minutos, eu tenho que saber o que fazer com milhões que eu ganho pra falar sobre produtos que eu nem acredito. Milhões que ela ganha. Você tá entendendo como é que é? Às vezes você chega em casa, tem quatro, cinco, seis, sete tipos de queijo diferentes pra eu escolher. E eu tenho que escolher sozinha? Que roupa cara que eu vou pôr. Não é complicado. Pra mim é complicado. Você não sabe o que você faz com duzentos mil, trezentos mil de bombeira. A fisa não é fácil pra... Pra gente, não. Pra mim, ela é bastante. Tô zoando. Fui só babaca, tô zoando. Você é demais, você me odeia, né? Não. Vintage Skates. A Locke, Chamical Brother. Vocês criam os próprios nomes ou roubam de gamers de 13 anos? Comente. E a música chega a atrapalhar a sua carreira de DJ? Não, a música nunca. A música, eu trabalho com a música. Com a música. Ah, você é DJ? Ah, tá. Qual estilo musical você mais gosta? Rock and Roll, mas condensou... Então, por que estragá-lo? Tô colocando tum, tá, tum, tum, tá. E como é que Michael Douglas consegue estar sempre em tantas festas sendo um ator roliudiano? Pois é. Por que que sempre tem Michael Douglas? Até falam que ele vai. O Michael Douglas é o MD. Ah, é droga? Que eu não uso. Mas já experimentou, né, doutor? Girou uma música, né? Não, mas já experimentou, lógico. Não, claro que não. A minha filha já experimentou com dez meses. Você não experimentou? Não, não, não. Já vomitou em cliente? Ah, obrigada pela fest. Casaria comigo? De jeito nenhum. Como profissional, quais seriam as suas rave indicações? E você se prepara para todas e quaisquer desraiviravoltas? Quantos trocadilhos você consegue aguentar com a palavra rave? Rave? Ah, rave more. Sacanagem. Tô zoando. E o penteado indicado para um DJ de cabelos longos é um trance. Uma trance? Um trance. Jay-Z é o ZJ de costas? E um DJ que chega tocando o terror na noite é um DJ-zon? O Bruno Deluca é um DJ que ataca de apresentador e trabalha como ator? Ele é um ator que ataca de DJ e faz apresentações? Ou ele é um DJ que ataca de ator, ataca de apresentador e ataca a gente também quando trabalha? Pois é, ele é ator e DJ é uma coisa que eu tô retomando também, minha carreira de ator. Você já foi pra Ibiza? Por que todos os DJs vão pra Ibiza? Toquei em Mônaco. Toquei pros príncipes de Mônaco. Mas quem são os príncipes? Quem são os príncipes? Ah, Stephanie, a Caroline, o Albert. Ah, o Albert tá príncipe agora? Gente, o Albert era o drogado da PUC, tá príncipe, virou príncipe. Você por acaso colocaria nos seus filhos o nome de som de DJ só pra durante uma briga poder falar solta o som de DJ? Não, foi não afeitado, né? Muito obrigada, muito obrigada, doutor.